Abertura Olá, bem-vindos à terceira edição do Festival Se Acalme. Todo mundo precisando. Eu sou Ingra da Rosa. Eu trouxe Rafa Azevedo para conversar comigo sobre riso de mulher, fracassos, autonomia e transcendência. Logo depois de pensar nesse nome, eu imaginei que também podia chamar lugar de falha, uma vez que a gente está se levando um pouco a sério demais e hoje eu queria falar de poder errar. Não é isso? A Rafa foi uma grande parceira e aliada durante um bom percurso da quarentena. Foi onde eu mergulhei num laboratório de palhaçaria feminina e aí fiquei bem interessada em conversar um pouco, em falar um pouco sobre quando o humor está na voz de quem sempre foi alvo do humor, quando é que o riso passa a ser pensado por quem sempre foi motivo de riso. No nosso caso, estamos falando de mulheres cis aqui representadas por nós, mas talvez o que a gente tenha a dizer também contemple pelo menos um pouco de outros grupos minoritários que também estão, ou que também talvez sempre souberam usar o humor a seu favor, não é? Mas como é que é isso? Eu queria falar um pouco sobre quando é que a gente, quando é que param de rir da gente e começam a rir com a gente. Perfeito, essa introdução maravilhosa. Eu vejo o humor, na verdade, a partir da ótica da palhaça, como um lugar muito interessante assim, o que é isso, né? Eu sou uma mulher cis-branca e eu sei que o meu lugar de falha, o meu lugar de fala está num lugar de privilégio também, né? Porque, enfim, existem várias outras condições de vida que não tem nenhum privilégio. Mas, assim, colocando nesse lugar de ser mulher, eu sempre vi no humor um lugar de vulnerabilidade que não era um lugar potente. Era sempre uma ridicularização da mulher, né? Ou a gostosona, burra, ou a que tem que calar a boca. Era sempre um lugar que você falava, nossa, caramba, eu sou menor por isso. E a parte da ótica da palhaça que você é, você trabalha e expõe o seu ridículo, seja ele qual for, mas logo transformando fragilidade em potência, esse lugar, ele se perde, porque não é sobre oprimir ninguém. Uma palhaça, ela não é oprimida e ela não oprime. Uma palhaça, ela se expõe no ridículo dela, ela convida para que riam dela. Mas ela está num lugar de potência. É um dos termômetros, assim, né? De princípio da palhaçaria. Precisa estar confortável. Precisa ser prazeroso para quem está fazendo. Todo aquele lugar em que apontam e a pessoa se sente diminuída e todo mundo ri e ela não, não é o lugar onde a palhaçaria se encontra. Então, quando as mulheres conseguem estar, mais ou menos ali, anos 80, anos 90, aqui no Brasil, formando grupos de palhaçaria, né? As Marias da Graça, que é o primeiro grupo de mulheres palhaças aqui do Brasil. E, enfim, várias outras mulheres em São Paulo, a Delvani Neia, Andréia Macera, Silvia Leblon, tem e várias outras, que, enfim, não vou falar todos os nomes, né? Que a gente vai ficar aqui o tempo todo falando isso. Mas que são referências e mulheres que foram, talvez, sem entender o que estava acontecendo, abrindo portas. Porque depois que começa a ser feito, a partir desse ponto de vista, peraí, o meu ridículo não tem a ver com essas gags de dar tapa na cara, de dar chute no saco. Eu não tenho saco, tipo, eu não... Uma mulher que é... A imagem de uma mulher levando um tapa na cara remete a quê pra mim? A violência doméstica. Isso não é engraçado. Então, qual é o meu ridículo? A roupa não é um paletó e um chapéu. Pode ser, mas eu não uso. A minha roupa é outra. Então, a roupa da minha palhaça, né? A figura, ela é construída de outra forma. Então, o que eu acho que é um grande caminho pra que o humor possa ser construído de uma forma mais respeitosa, é isso. O limite, digamos assim, que não sei se é uma boa palavra, mas assim, o contorno é sobre mim. Eu me ridicularizo, né? Eu não aponto ninguém. E isso é um dos princípios da palhaçaria que eu acho, assim, genial. Eu acho limite uma boa palavra, sim. Você começou a falar um pouco dessas referências, dessas mulheres mais velhas, né? Que abriram esse caminho. Especialmente dentro... Que é quando também já começam as escolas mais... A academia já está formando atores profissionais. E essas mulheres estão ali também, já nesse espaço. E aí, cada uma construindo adequação e entendendo que lugar é esse, né? A gente tem a primeira palhaça de que se tem notícia no Brasil. É uma palhaça que precisou passar por palhaço, né? Que é a Chamego. É um doc incrível que tem, né? Sim. Minha avó era palhaço. Sim. No YouTube, né? Está super... Acho que ainda não está disponível, não. A sensação que eu tive é que eu vi muito... Tem... Pode ser que já esteja e eu estou atrasada, mas... É, mas eu acho que não está inacessível também. Acho que eu vejo de vez em quando por aí. É... Mas essa graça, ela... Eu ia dizer que ela é unissex, mas não é. Ela era masculina mesmo, né? E muito a partir... Eu acho que... Outro dia, ouvindo uma dessas mulheres mais velhas, ela dizia... É... Eu ainda estou entendendo o que significa esse empoderamento, uma vez que ser palhaço sempre representou sair do poder, ou seja, abrir mão do poder. Mas o que significa quando essa arte, quando essa linguagem chega em mãos que, de algum modo, sempre foram privados de poder? E não desse grande poder que oprime os outros, mas do poder sobre si mesma, né? Assim, do poder sobre o próprio corpo, do poder sobre... Não sei, são tão... É como a água para o peixe, né? As opressões, elas chegam a não... A gente chega a não ter consciência delas, né? É porque eu acho que... Enfim... Eu acho que está mais ligado a palavra potência do que poder. Porque o poder, a gente logo entende que é sobre algo, sobre alguém. Enquanto a potência, ela é individual, né? Se eu trabalho na minha potência, eu estou aqui. Eu posso inspirar, eu posso, né? Contagiar, eu posso... Fazer acontecer, que é muito o que acontece num espetáculo, por exemplo, ou numa oficina, né? Qualquer evento que você chegue e esteja ali sendo feito humor, né? De palhaço, de palhaça ou não também, de atrizes e atores cômicos. Você... É contagiante, porque o humor, ele é contagiante. Só que é isso. É uma questão que antes, quando não podia, né? Mulher não podia fazer humor. É um lugar que está, sim, ligado ao poder do masculino. Que é uma liberdade que aprisiona todo mundo, né? É a liberdade ali desse poder que aprisiona todo mundo ao redor. E a mulher, ela sempre foi linkada com o acertar. Com a perfeição. Nunca ao erro, não pode, né? Questionam a minha orientação sexual por eu ser palhaça. Porque, nossa, assim, como... O subtexto é como assim um homem que é você, você assim, toda escrachada, né? Com a Fran. E eu fico, tipo, sei lá, cara, não estou prestando atenção nisso. Não é sobre isso, eu estou trabalhando agora, sabe? Mas é sempre um lugar como a mulher, o lugar de mulher é um lugar da perfeição. É um lugar de uma feminilidade muito bem construída em que o humor, como ele fala de quebrar tabu, como ele fala de transgressão, de inadequação, não cabe. Não tem valor. E aí, tem uma coisa que... A Carla Conká me falou isso e eu fiquei, nossa, Carla Conká é uma grande palhaça. Uma grande mestra. Uma grande mestra, maravilhosa. E ela falou, se eu já tinha prestado atenção sobre a tradição do circo, que todas as funções que as mulheres podiam exercer tinham a ver com vida e morte. Por exemplo, a bailarina que está andando lá, né? Em cima do fio. Qual é o fascínio daquilo? É que se ela cair, ela morre. É o risco. Ela não pode errar. Né? A que atiram faca nela. Se errar aquela faca, ela morre. Entende aonde está o símbolo disso? Claro. Enquanto o cara, ele pode ser o palhaço. O que é o palhaço? Ele entra, a primeira coisa que o palhaço faz é cair. É, está tudo bem errar. E ele levanta. E, de repente, ele vai tentar fazer alguma coisa e não consegue. De repente, ele triunfa. Ali está falando sobre humanidade. A gente é assim. Só que não as mulheres. O mundo não é nosso. Entre milhões de aspas, né? Mas, assim, nesse simbolismo que tem, nessa construção que vem sendo feita. Então, quando as mulheres começam a trabalhar sobre isso, sobre esse erro, é como se estivesse dando um... Está aí. Sim. É, eu acho que existe... Eu brinquei, enquanto falava do bate-papo, eu brinquei e disse que o homem é o único animal que ria. Mulher é o bicho que sangra todo mês e não morre. Mulheres que têm útero, né? É um bicho que sangra todo mês e não morre. Então, nem humano é, né? A gente é alguma coisa entre bicho e deusa, né? O que é isso? E o que acontece quando a gente começa a aceitar as nossas inadequações? Porque é motivo de sofrimento também. Essa inadequação... E eu não conheço uma mulher que se sinta adequada, assim, que caiba nessa adequação. O número de cirurgias plásticas, né? O tempo inteiro de... Como o capitalismo lucra muito a partir disso, né? A gente está o tempo inteiro. É creme para o cotovelo, creme para a cutícula, creme para o pé, não sei o quê. E não pode envelhecer. Tudo isso para se adequar a algo tem aí um mercado por trás que está lucrando por isso. Porque se a gente aceitar, aí foda-se, meu irmão. Ai, desculpa, eu falei... Tudo bem, vou levar a legal, né? Somos todos adultos. Foi o Teodoro juntar aqui. Mas se você faz, ai, não, eu não compro isso. Não é simples assim, né? Tem todo um sistema que opera a partir da luta que a gente tem pela perfeição. Pois é, você falou das mulheres do circo e falou do risco sempre, né? De trabalhar nesse limite. Eu me lembrei da mulher barbada. Eu não cheguei a assistir a nenhum circo com mulher barbada. Eu, assim, eu sei dessa figura, né? Todo mundo sabe dessa figura. E eu não sei o que acontecia. Se era só a exposição dela ao ridículo. Tinha a mulher que virava aquele conga, algo assim também, né? E que estão relacionados a esse... De novo, a inadequação, mas ao extremo ridículo de ser alguma coisa que ninguém quer ser, né? De ser... Imagina, né? É algo que vai para um absurdo, né? Que vai para um lugar tão descolado que aí pode, né? Como a... Sim, mas como é que estava essa mulher por dentro, né? Sim. Como é que era receber isso, né? Como é que era não estar ativa nessa posição? Não sei, estamos aqui também elucubrando. É um lugar que era reservado até pouquíssimo tempo e ainda tem vários, vários... Desobramentos. Programas e produtos que continuam fazendo isso. Em que a mulher, né? Eu fui uma vez num festival e aí eu fiquei... O festival inteiro muito mal-humorada, muito, muito, muito... E aí o meu ex-namorado que estava comigo falou, cara, que cara é essa? Tipo, vários amigos nossos. Eu falei, cara, eu não aguento mais ver só homem entrando para fazer. E quando tem a mulher, ela é a partner que dá a coisa para ele. Eu falei, caraca, está todo mundo ganhando dinheiro em cima disso ainda, sabe? E ainda com musiquinhas e o palhaço que é ladrão de mulher. Aí você fica, cara, não, a gente está em 2021. Tipo, para que você está cantando isso? Por que você está cantando... Sabe? É uma falta de... Que agora está ficando um pouquinho diferente. Mas é uma falta de reflexão mesmo. De pensar que a palhaçaria, como qualquer outra linguagem, ela tem princípios, né? Mas o princípio, ele tem que agir no contexto. Não dá para a gente ficar trazendo um princípio tradicional e... Não! Isso é conservador demais. A palhaçaria que vem do circo, né? Vem de novidade. O circo sempre traz novidade. O futuro. É o futuro chegando na cidade. É o futuro, é. E agora o que é? Né? O futuro. Não é mais isso. Não é mais esses caras fazendo o que querem e a mulher sendo colocada num lugar passivo e ridículo com a vulnerabilidade que lembra a gente, não uma vulnerabilidade do amor, sabe? A vulnerabilidade que a gente encontra em amor, que é a gente se olhar e está todo mundo ali, está sem arma, que é o que acontece num espetáculo, é a vulnerabilidade da gente sair na rua e ter medo de ser estuprada. Essa não é boa. É da gente achar que a nossa roupa, ai, eu estou sem sutiã, então caraca, nossa, estou correndo risco, porque, né? Essa eu não gosto de lembrar. Essa não é boa. E é essa que estão simbolizando quando colocam a gente nesse lugar do humor em que é apontado, é silenciado, é a gostosona, é a burra, é a que tem que ficar calada, né? É, e é a mulher que vai... A gente vai precisar sempre se preocupar com essa imagem, né? Assim, de uma maneira ou de outra que a gente precisa se preocupar ou... Bom, não sei, eu tenho aqui uma característica física que é motivo de escárnio, então eu vou me conformar em estar nesse lugar de ser escárnio do outro. Então, eu vou me posicionar e me expor e vou deixar que riam de mim e vou deixar... E aí, saindo do circo e já chegando na TV até, eu vou deixar que o cara que escreve use piadas repetidas. E aí, assim, na cabeça do cara, às vezes, ele está criticando a sociedade que faz isso. Só que isso é... Essa mensagem não chega, né? Essa mensagem não chega. E aí já construiu, assim, uma tragédia na psique de boa parte da população, né? E aí, quem é, se odeia, quem não é, tem medo de ser, tem medo de ser o próximo alvo, né? Bom, o meu lugar de falha é muito a maternidade. A maternidade é um campo, assim, cheio de muita falha, né? Cheio de oportunidade para aceitar a impaciência, para aceitar, sei lá, um monte de coisas, para rir de mim, né? Às vezes, você vai, sei lá, você vai impedir que a criança faça alguma coisa porque vai sujar aqui e é você que suja nesse movimento de pegar, né? Aí eu cheguei na Carla Conká, muito... Estava numa época de passar muito tempo com o meu filho e de observar o tanto de material para palhaçaria que existia ali. Eu encontrei a Carla sem querer, viajando, estava em outra cidade, foi uma coincidência incrível. Nós não nos conhecíamos e costumo dizer que fui encontrar com ela no meio do país, numa sorveteria de coreto de praça na cidade de Goiás, no meio do país, literalmente. E foi muito especial chegar na palhaçaria pela Carla. Eu venho de escola, de academia, de teatro, de curso superior de teatro. Mas você não precisa ser atriz para ser palhaça, né? Sim, sim. Pois é, e eu fugi, mas eu tive... São duas profissões, né? Tive a possibilidade de ter esse contato durante o curso e fugi disso com todas as minhas forças. Porque eu acho que também tem alguma coisa de... Especialmente para quem... Talvez, você acabou de falar que não é preciso ser atriz, talvez seja o contrário. Para quem não é ator, atriz, seja até melhor. Porque no teatro a gente está acostumado com a polaridade oposta, né? Com esconder e não mostrar, talvez. Não, é claro. Para quem é atriz e ator é maravilhoso que se estude, que se coloque nesse lugar. Porque palhaçaria nada mais é do que presença e escuta. Então, quer qualidades melhores para uma atriz e para um ator, não tem. Mas, assim, existem palhaças e palhaços que vêm de uma tradição familiar até, que nem sabem de teatro, né? Tipo, é uma parada realmente palhaça. Sim. E foi muito gostoso chegar pela Carla Conká e depois seguir no Lab contigo, né? Até com um intervalo bom de tempo. E de ir descobrindo esses tempos da minha vivência, da minha humanidade, daquilo que é cotidiano. Acho que também tem muito isso, né? A gente vem de uma escola também eurocentrada e tal, muito focada no drama, valorizando muito essa duração do drama, né? O drama é aquilo que perpetua, que atravessa os séculos. E a comédia é sempre aquele rasgo vertical no tempo, na presença. E a gente está sempre ali, sem passado e sem futuro, como se diz, né? Então, é isso, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa... Você também vem de uma formação preocupada. Preocupada em acertar, preocupada em ser séria, né? Então, queria que você falasse um pouco disso. É interessante pra mim, além disso que eu falei, né? Que presença e escuta são, assim, pra mim, a base que tem. E o humor, em geral, pra mim, é uma forma de comunicação. E um... Enfim, é totalmente pessoal, mas é a forma mais inteligente de comunicação, no meu ponto de vista. Modéstia parte. Modéstia parte. Não, não estou falando de mim, estou falando da linguagem, né? Mas, se a gente pensar nos memes, o que está acontecendo agora na comunicação é o que chega e é rápido. A gente ri, a gente entende, né? E é uma coisa... E salva a nossa. E abre espaços. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que, socialmente, a gente subestima o humor. Acho que é disso que eu estou falando. E, claro, que ele muda. Claro que, de fato, o lugar dele de ação vai se deslocar. Mas, essa função dele de abrir espaço dentro... Aliás, literalmente, o diafragma dá uma... É físico, é hormonal. E a gente acha soluções, né? Sim. De repente, a gente estava olhando lá pra frente com essa seriedade daquilo que a gente está construindo aqui e que precisa. E, de repente, o humor te traz pra um lugar de... Ah! É um outro filtro, né? Não é uma outra realidade. É a mesma realidade. Mas você muda o filtro pra olhar. E se você for pensar na construção mesmo da nossa sociedade, que tem um lugar que recrimina, enfim, né? É cristão. É que o prazer não pode existir. O gozo não pode existir. É errado, é pecado. O riso é menor, não é. É a forma mais rápida de comunicação que existe, né? E a gente só ri do que a gente entende. Tem a ver com um nível de inteligência que não é um nível de inteligência do conhecimento, né? Até porque uma boa fazedora e fazedor de humor tem que estudar muito bem o contexto que está pra poder fazer humor com aquele contexto. Porque senão ele vai chegar e ninguém vai rir, porque ninguém vai entender. Dana... Já ia falar palavrão de novo. Dana-se que se você estudou na melhor escola... Ah, estudei na Alemanha com não sei o quê. Você tem que entender o que é aqui pra você fazer essas pessoas rirem, né? E eu acho que está muito conectado com esse lugar de colocar como menor, né? Está muito conectado a esse... Essa criminalização mesmo do prazer, sabe? Claro, claro. Porque tudo pode ser profanado. Absolutamente tudo, né? Nas tradições mais sábias, né? Eu amo a história, né? Do palhaço da tribo. É genial que assim... Na tribo, numa tribo norte-americana, o palhaço, ele é um mestre. Ele tem assim, total liberdade pra em qualquer cerimônia entrar e profanar aquilo. Por quê? Porque quando a gente ri, a gente lembra que a gente é humano, que a gente não é Deus. Que a gente é humilde ou precisa ser. Porque a gente erra e está tudo bem. Ah, não sei o quê. Vai morrer, vai morrer todo mundo. Tanta gente está vivendo. Mas não sei o quê, estou com medo, está com medo. Ah, tem uma frase linda de um livro que é o Elogio da Bobagem, da Alice Viveiros de Castro. Não sei se eu vou falar a frase correta. Mas ela fala que a gente ri da morte pra não morrer em vida. A gente ri do que a gente tem mais medo. Sim. Entende? E assim, a gente pode filosofar sobre o que é a vida. Pra cada um é uma coisa. Cada um tem uma forma de viver. Mas assim, essa possibilidade de você poder ter a sua vida, os seus problemas, que não faltam. A gente acorda pra resolver problema. Isso fica tranquila que tem que estar em abundância. Você poder ter a possibilidade, assim, de tipo, cara, eu vou rir disso. Eu vou levar isso com leveza. Não a leveza da... Não é uma leveza idiotizada. Porque, aliás, é um outro ótimo lugar de falha. Que é desse lugar em que tá todo mundo te aconselhando a estar bem sempre, a estar positivo sempre. Não, não. E que é uma delícia também mandar aí as suas favas, né? Isso não necessariamente é humor. O humor pode ser em cima de algo muito crítico, né? Muito mal-humorado também. Não é, tipo, muito mal-humorado no sentido da figura, né? Ser uma contradição ali. Tem várias possibilidades disso, de exercer, sabe? O riso, eu acho. O Manuel de Barros fala uma frase muito linda e eu fiquei com ela na cabeça desde que tô pensando no nosso encontro, que é o poeta tem mania de comparecer aos próprios desencontros. E eu estendo isso à palhaça e digo mais, né? Acho que a palhaça, além de comparecer aos próprios desencontros, convida o outro para conhecer esses desencontros, para se deliciar com esses desencontros e para se permitir mais. A sensação que eu tenho é que... Não vou dizer que isso não tá nos palhaços, né? Mas nas palhaças... Ah, não, vamos falar mal, tá ligado? Não, desculpa, eu tenho vários amigos que eu adoro. Os outros, nada, fica... Não tem, não. Três, é uma sensação, tá ligado? Mas eu acho que a grande delícia, talvez, seja que algum humor pode dar uma sensação de, opa, eu não gostaria de ser isso. Sempre me deu a sensação, vendo as palhaças nesse lugar de prazer, nesse lugar de, ai, que delícia, é isso que eu quero, sabe? É como eu tive... Eu tenho a sensação de que eu fui para a palhaçaria, eu fui para a graça, para o humor, como, assim, um desse chão eu não passo. Era quase como se, em todas as outras áreas da vida, se eu tiver medo de errar, eu tenho a palhaçaria para poder errar. É o lugar em que eu posso errar, é o lugar em que é bem-vindo o erro. É o lugar em que eu posso ser todo o resto, que eu posso expor tudo que, em algum momento, eu achei, que também são equívocos, são criações, né? Mas eu achei que precisasse esconder. Eu amo uma imagem que diz que a palhaça, ela vive entre... E o palhaço também. Serve para ele, tudo bem. Que é entre a expectativa do que eu imagino, o que eu sou e o que eu posso ser, e o que eu realmente sou, a minha realidade, né? A palhaça, ela fica caminhando aqui, ela acha que ela é aquilo, né? Quando está ali na figura da palhaça, em cena, a palhaça não sabe que ela é idiota. Eu, Rafa, sei que a Fran é doida, idiota. A gente falou muito pouquinho da Fran, né? A gente falou... Bom, acho que quando eu apresentei a Rafa, eu não falei da Fran. A Fran é um acontecimento. Durante a pandemia foi um acontecimento da internet, mas a Fran também é um acontecimento nos palcos. Ela dá o jeito dela. Eu acho que eu trouxe autonomia para esse tema também por isso. Era um pouco para falar de que as palhaças precisaram criar uma cena, já que não existia, já que todos os festivais eram de palhaços, né? E as mulheres, quando começaram a ganhar um número ali, disseram, ué, mas espera aí. Pior do que isso. Os festivais eram ditos mistos, só que não tinha espetáculo de palhaça para contratar. Porque, coincidentemente, não tinha qualidade, né? Só tem uma palhaça para 30 palhaços. Pois é. Ah, caramba. Mas também pela autonomia nesse lugar de que eu pude acompanhar de longe, mas acompanhei você vestindo o nariz ou tirando o nariz, pegando o seu repertório, pegando o que serviria de dramaturgia e construindo um espetáculo dela em que é um espaço para ela existir. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que, se eu pudesse resumir, seria isso. Seria a palhaçaria, o humor, a comicidade, a graça. Ela convida a poder construir um espaço para ser quem a gente é, sabe? Que deveria ser o mínimo. Soltando a barriga, sabe? Deveria ser o mínimo, cada um poder ser o que se é, dentro de um contorno, claro. Não uma... Essa coisa, né? Dessa liberdade que é meio irresponsável. Não, com autorresponsabilidade. Mas, assim, tem espaço para eu ser aqui. Não precisamos todos seguir um padrão, né? Eu sou desse jeito. Eu sou com vários defeitos. Você também, a gente se reconhece em vários aspectos humanos, mas a nossa vivência é diferente. É preciso ser respeitada e olhada. E acariciada, né? Tem um lugar de fazer carinho nessas vivências. É, quando a gente vai a um espetáculo, né, de palhaço, de palhaça, a gente está ali, todo mundo sentadinho, vendo alguém ser inadequado, vendo alguém errar, vendo alguém fracassar. Isso é lindo. Sabe? No meu ponto de vista, né, Neto? É que eu faço isso. Eu acho maravilhoso. Eu falo, cara, que lindo. A gente está aqui gastando dinheiro, gastando tempo, se arrumou para ver alguém errar. Porque fora, não dá. Não tem espaço. Não tem espaço. Né? É uma linha lógica construída a partir de um sucesso. Eu amo quando teve aquela coisa, né, do escada para o sucesso, aí o Tom Zé fez a ladeira para o fracasso. Eu falo, é isso. Tem gente atenta. Tem gente esperta olhando para esse outro lado. Tem, mesmo que não seja declaradamente um palhaço, tem gente fazendo essas provocações. Eu queria falar da Celeste Barber um pouco. Não, nem quero falar, assim, Su, porque quero deixar o nome dela aqui. Agora vai falar. Agora já falou, né? Mas a gente falou desses nomes, né, aqui no Brasil, contemporâneas de nós, da Carla Conká. E a Celeste Barber é uma mulher, ela vive na Austrália, mas eu não sei se ela é australiana. Também não sei. E ela faz, assim, um desbunde. A Celeste Barber, ela faz uma seleção de vários contextos em que as mulheres estão em posição, assim, superpoderosa, bem dentro do padrão de beleza, ou com muitas habilidades fantásticas, fazendo yoga, assim, com perfeição. E ela faz do jeitinho dela, no contexto dela, de mãe de dois filhos, de mulher que está cansada, de mulher que tem o corpo do jeito que tem, né, da idade que tem. E é uma delícia de ver. Eu não conheço ninguém que tenha chegado na Celeste Barber e que não se delicie, né? Nenhuma mulher olha aquilo e passa indiferente. Ela criou uma linguagem, né? É, ela criou uma linguagem. E, bom, estou falando dela como referência porque a gente tem algumas, a gente tem essas mulheres antigas, a Dersi Gonçalves, por exemplo, que fui olhar, assim, para a minha infância e eu amava a Dersi Gonçalves, né? A Anair Belo, a Ébica Margo, a Lolita Rodrigues, esse trio gostoso também. É, mas eu ia falar, agora eu já esqueci porque a gente começou a falar dela. Cri, cri. Eu falei que eu tenho dislexia antes, a gente começou a falar. Que eu vou me embora. Eu já também não lembro mais. Você vai embora agora ou você está indo embora só? Não, 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 não. Não, eu quero aproveitar que eu te falei isso. Eu não estou ligada no tempo. Você está? Alguém está? Eu estou nem um pouco ligada no tempo. A gente está no tempo? Tem 10 minutos? 5 minutos? 15? Ah, deu 35. Ah, então temos 5. A gente tem 5, é. O que a gente pode falar nesses 5 minutos? Eu não lembro, a gente estava indo em algum lugar. E... O que a gente pode falar mal? Eu não sei. Mas acho que dá para puxar o fio dessa questão da Celeste. Da Fran, eu falei da Fran já. Ah, falou sobre criar espaço. Criar espaço. Mas a gente falou sobre isso já, não é? É, se você quiser falar, trazer alguma experiência mais forte da Fran, a Fran fala muito de sexualidade. Não só disso, não é? Tem um... Isso é legal também. O discurso da palhaça, ele não está só no texto dela, não é? Tem uma construção de figurino, tem uma construção de universo, tem uma construção de voz. Eu tomei um susto com a voz da minha palhaça. Eu preciso confessar. Foi a Carla que fez esse parto. Nascimento. É, é. E eu tomei um susto com a voz dela. E aí eu comecei a observar a voz da jovelina em vários momentos da minha vida. Sim. Falei, que bruxaria é essa? Porque essa coisa que você falou, né? Sobre o figurino, que a gente chama até de pele, que foi um termo que a Delvane Neia, que é uma grande palhaça, deu. Porque, na verdade, o figurino de uma palhaça e de um palhaço, ele expõe o interior. É como se fosse uma pele mesmo, né? Quando eu tô com os figurinos da Fran. É ela. Muitas pessoas me mandam, olha, a cara da Fran, vestidos e coisas. E eu falo, é. Porque é uma linguagem que se cria, né? É um símbolo que tem. E o que eu sinto, quando a Fran começou a vir, é que é isso, um lugar muito sexual. Que eu fui, né, criança nascida nos anos de 90, banheira do Gugu, tiazinha, playboy, assim, ó. Eu via e falava, caraca, ser mulher é isso. Tanto que meu peito não cresceu e eu ficava, ih, ainda não sou mulher. Ainda não sou mulher. Eu achava que era ser peituda, ser não sei o quê, aí eu era mulher. E aí não chegou, né, até hoje, essa blusa aqui, com 13 anos. Eu, a minha mesma tamanho. E aí eu fui entendendo o que a Fran vinha trazendo de querer ser isso. E desse lugar, dessa sexualidade, que eu falava em alguns momentos, cara, mas eu tô hipersexualizando o meu corpo na palhaça. Até aonde isso eu não tô servindo ao que eu questiono? E eu fui entendendo o que não. Porque, na verdade, hoje, agora, nesse momento da minha pesquisa, vai mudar. Eu espero que mude, porque os contextos mudam. Mas não há nada mais ridículo do que o padrão feminino. Não há nada mais ridículo do que isso. Eu acho que a Celeste Barber pega isso. Ela pega isso. E por isso que a gente se identifica tanto. E aí eu pensei, ok, eu preciso tocar nisso pra transformar. Mas eu preciso tocar nisso. É isso. Eu cresci nos anos de 90, eu cresci tendo essa referência. Isso tá no meu inconsciente. E a palhaça, ela é inconsciente, né? Ela vem do inconsciente pro consciente, você vai alindo atrás dela, vai entendendo o que ela quer te dizer sobre você. E eu acho que tem um trecho da Teoria King Kong, logo no início, não ia trazer, esqueci pra ler. Mas que ela fala, escrevo para as feias, para as mal comidas, para as caminhoneiras. Ela vai colocando vários adjetivos em que chamam as mulheres em que não servem ao patriarcado, né? E ela fala, e o assunto, não vou saber dizer como ela diz, mas enfim. E eu escrevo sobre mim, porque não há nada mais importante pra mim do que isso. E eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Da mulher pesquisando esse lugar da palhaçaria, que é, ela vai falar sobre ela, mas falando intimamente sobre ela, ela tá falando sobre todas as mulheres. Sim, e eu vou trazer a Glórias Aldua, que não fala exatamente da graça, mas ela fala desse escrever, escrever sobre si, escrever sobre a própria realidade. Ela faz uma carta aberta às mulheres do terceiro mundo que escrevem. Glórias Aldua é uma mulher, eu tenho quase certeza de que mexicana, mas de qualquer modo latina, que está nos Estados Unidos na década de 80 e se forma, acho que ela passa a ser doutora em língua inglesa. E ela tá ali se debatendo com isso. O que eu vim fazer me tornando especialista na língua do opressor? E o que é isso? Por que eu tô escrevendo enquanto meus filhos estão na barra de minha saia? Por que eu tô escrevendo enquanto preciso cozinhar e preciso pensar na logística de uma família inteira? E aí ela diz uma frase que nunca mais saiu de mim. Aqui eu uso pra palhaçaria, mas uso pra qualquer linguagem a que eu vá me atrever a caminhar, que é a única coisa mais perigosa que escrever pra uma mulher do terceiro mundo é não escrever. E, de algum modo, me parece que talvez a gente não tenha, de fato, ferramenta alguma contra o grande poder. Mas essa, essa potência da consciência e da dignidade que nos mantém de pé, e pode ser entre mim e o espelho, pode ser, percebe? Essa é alguma coisa que nem o poder alcança. No momento em que a gente sofre porque não pode abraçar, a gente fica um pouquinho emocionada. Que coisa linda! Porque estamos todos atravessados. Pela falta de toque, pela falta de presença, eu tô bem feliz de ter podido vir aqui hoje falar um pouquinho sem máscara com uma mulher que eu admiro tanto, com uma produção tão competente, tão linda. Tô muito honrada de ter recebido esse convite. Tô muito feliz com essa produção. Sempre quis ganhar dinheiro conversando. É meu grande dom. Se eu soubesse que era só chamar de toque, eu tinha feito há mais tempo, afinal. Mas, de verdade, tô muito feliz. Muito emocionada. Espero que gostem. A programação tá linda. O festival se acalme. Beijo grande! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti